Senhoras e senhores, pra felicidade do povo brasileiro, a gente tá de volta com When Taken, aquele jogo no qual uma foto é apresentada pra gente, a gente tem que adivinhar quando e onde ela foi tirada. Quanto mais próximo a gente tiver do espaço e do tempo, mais ponto a gente faz com um total de mil. O desafio é bater mil. Começando, Nilce. Vamos lá. Essa foto, Nilce. Quando e onde ela foi tirada? Chega naquela bandeirinha lá pra gente ver se a gente descobre o lugar. Reino Unido? Reino Unido? Outros lugares usam bandeira do Reino Unido também, isso? Vários lugares. Agora essa igreja, esse cara aí, vê se tem o nome da estátua. O nome da estátua não dá pra ver. A igreja... Uma igreja meio moderna, né? É. Parece um grande órgão de... Aquela lixeira ali, ó, vermelhinha. A lixeira. Street Map. É um lugar que fala inglês e é turístico também, porque eles estão distribuindo mapa. Por algum motivo, parece que tem um esqueleto pendurado. Tem aqui um sino também que é bem estiloso. Pelo clima, tá dando uma sensação, assim, de... De Inglaterra. Nova Zelândia. Nova Zelândia? Principalmente porque isso é muito moderno. É moderno, todo mundo tirando foto com o celular. Celular. É atual. Super atual. É de agora isso aí. Todo mundo tirando foto com o celular. A quantidade de gente com o celular aqui na mão tirando foto. Tem alguém de máscara? Não. Absolutamente ninguém. É antes ou pós-pandemia. Vamos lá. Agora são 1h15 da tarde. 1h15. Tá com essa porcaria desse clima. Pode ser Inglaterra, porque lá é assim. Mas isso daqui tá muito moderno pra ser Inglaterra. Inglaterra é tudo velho. Cara, o que que é isso? É, pode chutar Nova Zelândia. Mas Nova Zelândia não é só um quadradinho, assim, em cima? A cruz não é só um quadradinho em cima? Eles são parte da Commonwealth, talvez? É, pode ser. Esses tipos de ladrilha a gente não vê no Reino Unido também. Eu vou colocar Nova Zelândia. E é aberto, né? Tem muito espaço. Tem muito espaço também, é. O Reino Unido é tudo uma coisa em cima da outra. Eu vou chutar. Eu vou colocar na capital. Não, capital não. A capital deles é Christchurch ou Wellington. Christchurch. Porque tá igreja de Cristo. É uma igreja, né? Vai que é, né mesmo? Ano, Nilce. Ah, isso aí, 2018, 2019, não dá pelas roupas, não dá pra dizer. Eu vou colocar 2018. 2018 já tava todo mundo tirando foto com o celular. Vai. Esse é uma chute. Chute, cara. Não tem jeito, tá, galera? Pode ir? Torçamos. Gente, erramos feio. Nilce. Erramos muito feio. É na Islândia. É, faz sentido. E erramos por cinco anos. Era 2023. Foi agora. É uma imagem feia. Por que que eles tão usando inglês na Islândia? Provavelmente essa igreja aqui é famosa. Nunca ouvi falar. E por que que eles são igrejas desse tamanho? Não tem gente pra ocupar a igreja na Islândia. Você vê aquela estreitinha, né? Só alta. Tá, próximo. Não, foi mal demais. Que mechame, cara. E essa daí? Juntos não deixaremos os soldados russos os ocupar de novo. Os ocupar de novo. Obrigada. Ucrânia. Não, não. Talvez alguém que já foi ocupado pelos russos. Mandando... Não, se bem que não. Acho que isso daqui é Ucrânia. Checa? Checkpoint? Pode ser o ponto checa ou pode ser o ponto checa, gente. Não, não. É checkpoint. Porque hi, friends. Checkpoint. Não, é CZ isso aqui. Pode ser um trocadilho. Juntos não deixaremos os russos... Ocupar de novo. Nos ocupar de novo. Então é alguém que já foi ocupado pelos russos que tá bem-vindando alguma coisa. Provavelmente um dos países que ajudou a Ucrânia. Tá ajudando a Ucrânia na guerra. É. Será que a República Tcheca tá ajudando a Ucrânia? E aí ele fez uma piadinha, seu checkpoint? Eu faria. É um tipo de humor que eu faria. Escreveram hi, friends. Pode ser alguém na Ucrânia que tá recebendo ajuda. Eu chutaria na Ucrânia pelo ser, tipo assim, você ouve batida de casco e você acha que é cavalo, né? Você vai primeiro pensar no cavalo e depois na zebra. Você nunca pensa na zebra primeiro. Ou os soldados ucranianos estão chegando numa cidade pra treinamento. Pode ser na Polônia. Mas por que aquele checkpoint? Eles foram treinados na República Tcheca também. E por que tão em inglês? Porque eles não falam a mesma língua. Aí usam o inglês pra intermediar. Será que não pode ser uma força da OTAN mesmo? Tipo assim, inglesa chegando, a galera... Não. Eu acho que isso daí pode ser na República Tcheca com soldados. Acho que esse checkpoint aqui é um trocadilho. Eu acho que é um trocadilho. Eu vou colocar que foi na República Tcheca. Quando que começou a guerra? Eu acho que é na Ucrânia, o povo bem-vindando os tchecos, hein? Os tchecos não chegaram... Eles não entraram na Ucrânia. Essa aqui é a questão. Eu vou colocar aqui, tipo assim, eles vieram treinar num treco desse assim, sacolé? Aqui, ó. Se não tivesse aquele checkpoint lá, eu chutaria na Polônia. Mas eu vou colocar no local assim, ó. Não faz sentido. Mas tá bom. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. No meio aqui. Vamos pegar uma cidade maiorzinha. E acho que foi no início da guerra. Quando começou a guerra, já entrou em 2024, foram dois anos. Foi em 2022? Eu não lembro. Eu vou colocar que foi em 2022. Beleza, tá aqui. Esse é o chute. Pode ir? Vai. Guess. 2015? Não, não é por nada, não. Aqui, ó. Não é por nada, não. Olha isso daqui. Olha, olha essa localização. Foi na fronteira. Exatamente. Na fronteira com a Polônia. Não tava doido, não. Não? Marcamos 186 pontos, Nilce. 280. É, de 200. Mas na localização. Ah, então isso daqui... Foi antes. Isso daqui foi na... Na Krakow. Na Krakow, não. Na... É... Foi quando eles tomaram... Foi quando a Rússia invadiu a... Crimeia. Crimeia, exato. Talvez ter sido. Não, é peraí, né, gente? Peraí, né? 2015. Não, não. Reconheço aqui o mérito, né? Próximo, então. Nossa, mandamos bem demais. No 186. Ah, a rainha Elizabeth casando. Ela casou? Quando essa mulher casou? Ela casou com esse vestido? Ué, é ela casando, não é? Tá casando não, minha filha? Tá, tá casando. Tá casando. Essa aqui só tem cara de casamento. É, quando essa mulher casou? Ela completou 90 e tantos anos. Vamos fazer a conta aqui. Quando a Elizabeth casou, meu Deus do céu? Vamos colocar que ela casou com 20 e poucos anos. Ela foi pra guerra em 45. Ela não foi pra guerra. Ela casou antes ou depois da guerra? Ela era mecânica dos negócios. Ela serviu na guerra. Ela casou antes ou depois de ir pra guerra? Depois. O pai dela tava vivo na guerra. Na guerra, tava. Então eu vou imaginar que deve ter sido depois. Eu acho que talvez entre 46 e 50, essa foto. Eu acho que não. A tecnologia tá meio complicada aqui, sabe? Não, mas aqui já começa a aparecer uma galera de óculos escuro. Quando essa mulher casou, gente? Mas sabemos que tá ali, ó. Você pode botar em cima da Westminster. A localização, eu acho que não vai ser o problema. Vai, Londres. Pode procurar. Cadê? Vamos achar a igreja. Eu vou achar. Calma, calma. Londres. A gente vem pra Londres. Carrega logo. Cidade de Westminster. City of Westminster. Ali em cima, não é? Palácio de Buckingham, Abadia de Westminster. Foi nessa aqui que ela casou? Foi. Certeza? Não, certeza não, mas eu... Não, não, não. Foi na catedral. Catedral de Westminster, beleza. Se bem que tava pequeno lá, não tava não? Aqui, ó. Foi aqui, não foi? Só passei aí, ó. Acho que assim. Foi aqui, foi aqui. Eu acho. Agora, que ano? Quando? Entre 46 e 50. Você acha que ela casou entre 46 e 50? Acho que foi logo depois da guerra. Segundo The Crow, o pai dela viveu muito pouco. Tá, Nilce, eu vou colocar 46 nisso aqui. Não, talvez 47 pra ficar mais... Acabou a guerra, deu uma respiradinha. Você vê que ela tá humilde ainda, tá vendo? A roupa tá mais tranquila. Mas acho que, pera lá, 47 é muito tempo, né? 47 a pessoa vai fazer... Vou pôr 50, então. Varia 80 anos agora. 80 anos em 2027. 50. 52. Não, acho que é menos. Eu não sei, eu acho que... Você vai dizer, antes de você ver The Crow, Deus... Mas bota 50, eu não lembro, cara. Um monte de gente viu The Crow. Eu não vi a data. Vai. Guess. 54. Não era, se erramos totalmente. Ela não tava casando? Não, Nilce. O que ela tava fazendo? Eu confiei em você. A vestidora de The Crow. Você assistiu aquela série inteira. Ela tá de branco. Não, chegou na casa do parlamento na terceira sessão. É, o casamento ia ser muito mais bom. Na Austrália. É por isso que eu pensei, esse vestido tá muito simplinho. Eu falei, replay, replay. No casamento, ela chegou de carroça, né? Não era disso. Não faz sentido. Replay. Ela casou com esse vestido? Que fracasso. Aqui, Nilce, ó. Era só de prestar atenção que tem uma bandeirinha que tem aqui curto. Tem bandeira da Inglaterra, mas eu sou um pedaço da bandeira inteira. Peço perdão a todas. É a bandeira da Inglaterra e a bandeira de outro país. Peço perdão. Que foi com o mundo da Inglaterra. Peço perdão a todos os fãs de The Crow. Falei. Realmente, ela não ia casar com essa roupinha. Essa roupinha é muito humilde. Eu falei, tá muito pobre, né? Mas não foi, não tinha nada a ver. Ela chega de carroça quando vai casar. Próximo. Foi mal, foi mal. Adoradores da The Crow. Foi mal. Parece que foi de AI. Parece mesmo. Isso aí não é AI, não? Foi tratada essa foto. É nem a data ali, não tem nada. Não, nem a data não. Vamos lá. Isso daqui é um avião do tipo de avião. Da guerra. Primeira guerra. Primeira guerra. Mas já é um avião que não usa... Como é que chama aquele negócio que faz quadro? Que pinta quadro? Telas. Tela. Não é um avião de tela, que antigamente eles faziam as asas de tela. Ele é de metal. Tem um motor que parece ser mais potente. Eu vou imaginar que isso daqui é um avião de guerra. Isso daqui deve ser uma parada militar dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Alguma coisa em relativa à primeira guerra mundial, eu vou colocar 1918. Fim da guerra. Agora, onde nos Estados Unidos? Eu sei que é nos Estados Unidos porque tem a bandeira. É. Eu vou colocar Nova York. Aí eu acho que é Nova York. Tem a cara de Nova York aqui esses prédios. Nova York em 1908. Tá bom. Esse é o meu chute. É, salva nós, né? Porque o nosso... Que vergonha. 377. Que vexame. Esse é o meu chute. Mas no sorro, você tá falando? Esse é o meu chute. Bora, então. 1918. Aqui. 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 100, 100, 100, 100, 100. Só isso que aconteceu. Vamos observar o meu chute. Eu coloquei dentro da mesma cidade. Só era... Realmente, eu tinha que ter que colocar mais perto do Central Park e faz sentido. Se você for fazer uma parada lá, vai passar pelo Central Park. Porém... Tá batendo. 100, 200, 200. Não, é muito orgulho. Na próxima vez... Eu acertei. Eu acertei. Que que é isso? Os caras voltando à guerra, não é? Bomb Plane Mountain on a Truck 4th of July Parade, 1918. Você tinha que assistir The Crown, tá vendo? Tenho certeza que você não erraria aquela foto. A gente tem a divisão de tarefas aqui. Vamos lá. Beleza. O príncipe de algum lugar da África... Tá visitando a Inglaterra. Tá visitando a Inglaterra. Ou é alguma coisa colonial. Que isso é a presença britânica. Esse chapéuzinho tá bem diferente do da Inglaterra. É mais alto, né? Esse é muito estilo da Inglaterra. Mas não tem essa flor na frente do da Inglaterra, tem? Boa pergunta. Esse estilo de arquitetura aqui, ó. Super Shell. Shell super. Ah, isso daqui já é... Isso daqui pra mim é Inglaterra. Isso daqui já é menos. Eu acho que Inglaterra pode ser alguma coisa colonial. Mas a maior parte da galera aqui é britânica. O público é britânico. Não é um público colonial que tá assistindo alguma coisa da Inglaterra. De repente a galera foi colonizada. Parece ser da Inglaterra e eles estão recebendo a visita. Alguma autoridade da África. Eu vou chutar tipo Benin, porque foi parte da... Como um real... Ela ainda é, né? Eles invadiram lá e roubaram tudo, basicamente. O que nós precisamos agora é da data. Eu acho que é na primeira temporada de The Crown. Ainda era aceitável usar bigode desse jeito. Se bem que agora tá ficando de novo, né? Mas já tinha esses óculos aqui, que eram os óculos tipo 50, 60. Eu tô pra colocar aqui que é alguma coisa tipo década de 60. Década de 60 Londres. Pode ser? Pode. Eu não acho que é Londres, mas eu não tenho uma chute melhor, meu bem. Desculpa. Eu vi The Crown igual eu vi... Sei lá. Não lembro. É 1960. Pode ser? Vai. 1, 2, 3 e... Chuta. Ok, não é? Não é. Erramos. E por 9 anos só. 176. Na verdade, isso aqui foi em Roterdã. Foi a rainha Juliana. Recebe o embaçador do Chad. Então eu interpretei tudo errado, mas cheguei muito próximo. E de fato, esse chapeuzinho parece o britânico, mas não é. Não é. Mas enfim. Vamos ver os resultados. Nilson, foi um fracasso. Não é um fracasso, a gente vai jogar outro. Ah, não. Não, vamos pra outro. A gente abateu 845. É, não. Isso aqui é uma decadência. Isso aqui é só pra crescer. Não, a gente tem que tirar, porque a gente teve um 200. Aquela lá, eu sou ninja. Vamos mais uma. E eu tenho certeza que vai ter mais foto de realeza aqui. Eu preciso que você recupere esse reconhecimento de dentro que você é. Vamos lá, dona rainha. Vamos lá, Nilson. De novo. Essa foto. Tem aquela personalidade ali. Eu já vi essa cara. Ministro da Austrália? Nova Zelândia? Primeiro ministro? Eu já vi essa cara. É uma coisa meio Nova Zelândia. Isso daqui é. Isso daqui com certeza porque é aborígene. É, o australiano. O aborígene da Austrália não é o mesmo, né? Esse daí é o tipo assim, o das ilhas do Pacífico. Porque eles fazem tatuagem. Então eu vou falar Nova Zelândia. Aqui eu vou ser com Nova Zelândia. Quando que a... A bandeirinha. Cadê? No paletó. É americano, não é? Ah, esse daqui é o secretário de Estado americano. Obrigado, Nilson. Obrigado. Ele é atual. O atual secretário de Estado americano. Birken, Barkin, Birken. Enfim, esse cara. Então é ele na Nova Zelândia. É uma visita que ele fez na Nova Zelândia. Tem que ser recente porque ele é de agora. Celular na mão. O celular é aquele. Tem quatro. É bem recente. É bem recente. Tem três lentes. E ele tá na Nova Zelândia porque ele tá fazendo visita. Vamos lá de novo. A gente sempre toma uns tombos na Nova Zelândia. Aí depois você come no... É Austrália. Mas eu vou de Nova Zelândia. Pode ser na Malásia também. Que cidade grande assim. A Auckland é a capital, não é? Wellington. Wellington. Vamos em Wellington. Ele tá em Wellington. E isso daqui eu vou chutar que foi 2023. Pode ser? Vai. Mandou bem. Putis grima do céu. Mandou bem. Faz a volta aqui. Agora vem. Agora vence. Mandou bem. Mandou bem. Então vou vencer. Não pode comemorar, não, Nilson. Calma. É só o primeiro de muitos. Vambora. Próximo. Turquia. Calma. Vamos lá. Turquia. Gálata. Tem o... Tem a Torre de Gálata. A Torre de Gálata. Que fica... Que é ali. A Torre de Gálata. Ah, a Torre de Gálata. Que fica em Constantinopla. Ela fica em Constantinopla. Estambul, é. Então é Estambul. O ano agora. Vamos ver uma data. Vai ter data aqui. Vamos procurar. A gente vai achar. Quando que a galera se juntou desse jeito? Sim, a galera tá indo pra guerra. Primeira guerra ou segunda guerra? Tem um cara carregando muita coisa eletrônica aqui pra ser a segunda guerra. Primeira guerra. Pra ser a primeira guerra, exato. Vamos lá. Outra coisa. Tem o letreiro luminoso. É, talvez seja já no segundo momento. Mas teve outros conflitos deles, né? Os caras tão de baianismo. Isso aqui é a galera indo pra guerra. Não é tipo assim... Pode ser contra a Grécia. Não precisa ser contra a segunda guerra. Não precisa ser o mundial. O que acontece é que eles fizeram a guerra depois de independência. Porque tentaram... Os potências ocidentais iam tomar tudo. Porque eles perderam feio a primeira guerra. Não tem nenhuma imagem do rei lá, do presidente que eles amam? Não tem. E tá tudo escrito em inglês? De repente tem isso na língua também. Vamos lá. Foi o Ataturk que determinou, que definiu o idioma do turco como sendo latino. Eu sei que já foi escrito com o idioma arábico antes. Então se é Ataturk é depois da reconstrução, depois da primeira guerra. Eu vou assumir que... Mas não tem foto do Ataturk em nenhum lugar, né? Não, não, calma. Você não sabe. Ah, não. Já tem a bandeira atual do... Essa é a bandeira atual? É a bandeira atual. É... Bem deslocadinha, né? Tá parecida com a atual, mas no atual a lua é mais magrinha, não é? Mas acho que é o design. É. Nilce, eu vou achar que isso daqui não é de guerra. Se bem que essa galera tá vestida... Isso daqui é normalmente quando você vai despedir soldado pra guerra. Ou é o velório do Ataturk. Quando que ele morreu? Mas por que esses caras são com baioneta na espelhada? Ué, porque tá... Fica lá em homenagem. Quando que ele morreu? Eu não faço a menor ideia. Não morreu tanto tempo assim, não. Vou colocar a década de 30. Essa foto é antiga. Eu tô com um sentimento de 1933, eu não sei porquê. Fota 33. Eu tô... Tá ótimo. Tá. 33. Vamos achar então essa raiva de essa torre. Torre Istambul. Gálata. Fica naquela parte depois da ponte. Gálata Tower. Onde você viu? Ali. Será que é isso daqui mesmo? É. Então a gente tá vendo essa imagem aqui. É, daí pertinho. Eu vou chutar 33, desculpa se estiver errado. Não, tá tudo bem. Pode ir? Vai. Yes. Beleza, localização. Cinco anos errada. 38. 38, não, não, não. Não foi bom, foi bom. Muito bom, cara. Muito bom. É o funeral do Ataturk. Eu não sabia o ano que ele morreu. É o grande presidente, o fundador da Turquia Moderna, tá? Agora perdemos cinco pontos só. Matamos a localização 100 de 100. Caramba, caramba, gente. 195 e a gente poderia ter acertado se soubesse melhor a história do Ataturk, né? Mas a gente não sabia. Não, eu vou saber onde o presidente do Ataturk morreu. É, eu já sei que o cara era Ataturk, cara. Eu já sei quem, é? Próximo round. Bora. Não, mandamos bem pra caramba. Estamos bem, estamos bem. Vai. Que lugar é esse? O povo tá de carroça ainda. O povo triste, né? Eu não faço a menor ideia do que seja isso. É uma vibe americana, não tem? Washington, monumento do Lincoln. Não, não. Isso daí é um prédio que era recente pra essa época, mas foi meio que construído no estilo meio antigo. É, mas parece as coisas de Washington mesmo, hein? Parece Washington. Não parece? Mas tá pequeno demais. Isso daqui é chapéuzinho da década de 10 e 20. Essa roupa aqui é da década de 10. Cara, eu não faço a menor ideia. Mas essa construção não tem uma vibe americana, aquele galpãozão ali, ó? Tem um negócio alemão aqui também. É, Nilce, daí vai ser o nosso... Nosso fracasso. Calcanhar de Aquiles. Ó, tem uma galera marine ali, não tem, ó? Tá, um galhado de marinheiro. É, então parece que deve ser do litoral. Parece norte-americano. Eu acho que é norte-americano. Eu apostaria ou em alguma coisa de Washington, Boston é mais apertadinho também. Boston é mais velho. Mas é bem que nos Estados Unidos, pra essa época aqui, muita coisa seria nova ainda, né? Eu tô dando um negócio de Sherlock aqui, entrando, como é que fala? É, no paraíso mental. No templo da, não sei o que. Não vem nada, cara. Ó, as mulheres tão de vestidão, mas eu não tô vendo nenhuma mulher com a gaiola pra levantar o vestido. Então já é... Século XX. Já deve ser início do século. Do século XX. É, isso daqui é igreja. Isso aí é uma igreja. É uma igreja. De que religião é essa igreja? Cristã, tem uma cruz lá em cima. Sim, mas qual cristã? Eu acho que é protestante esse daí, tá? Tem uma cara protestante real, assim. Então em Washington seria mais protestante? Washington. Então eu vou colocar Washington, então. Vou de Washington, tá? Nilce, trouxe aqui. E nós vamos chutar 1904. Pode ser? Pode ser. Dá até por sua conta e risco. Tá. Pode ir? Vai. Guess. Isso vai ser um fracasso. Nossa. Não, errei por um ano a data, droga. A localização era em Berlim? Onde é isso? Holy Trinity Church, Sweden. Ah, nunca ia acertar, gente. Não tinha como, não tinha como. Sinal, alguém precisa viajar mais. Ah, não, gente. Tava indo tão bem, ó, assim. Pô, gente, eu errei um ano por um. Eu errei um ano por um. Mas tudo bem, tudo bem. Na próxima, vai. Outra aí pra estragar nós. Ah, olha ali as letrinhas, ó. Carro. Isso aí é o quê? Árabe? Turco? O que que é? Isso daqui é escrito árabe, mas pode ser árabe, pode ser iraniano também. Pode ser uma outra língua que usa o alfabeto árabe. Mas a gente já sabe onde tá. Ou algo parecido. Não sabe. Tá lá pro porente médio, ué. Vamos lá. É um lugar que neva muito. Isso daqui é uma igreja? Parece. Se for uma igreja com palavras em árabe, já reduz bastante. É uma igreja? Não, parece que é um catavento, que não é uma cruz. É uma cruz, uma cruz também abertinha. Tem um sino. Tem um sino? Ah, então é uma igreja. É uma igreja. Líbano. Pode ser. Botaria no Líbano. Botaria no Líbano, hein? Líbano 79. 78. Esse carro aí é antecede 78, esse é a década de 60. Não, esse carro aqui é moderno, isso. Olha, tá redondo o farol. Até depois. Tá redondo demais o farol. Faz sentido. Pode ser um Celta. Pode ser década de 90. Pode, pior que pode. Mas tá muito granulado. A não ser que a câmera esteja enganando a gente. Eu vou colocar 79. Pode ir? Líbano 79. Esse é o nosso chute. Beirute, Beirute, tá. Se bem que tá com muita neve. Deve ser mais pro norte mesmo. Líbano no Líbano? Eu não sei. Pera aí, vamos ver a altura dele aqui. Cadê o... Não, tá muito perto do... Não. Não neva. Não, ele tá aqui no nível da... De Houston. Ele tá no nível da Flórida. Claro que isso não quer dizer muito. Então, pera aí. Voltou, voltou, voltou. Reconsiderando tudo. Tem neve. Tem muita neve. Tem neve. É uma igreja com sino. E tem... Escrito em árabe. Neve em Israel. Neva na Palestina. Se neva na Palestina, neva no Líbano. Qual outro lugar pode... Vamos olhar aqui. O lugar alto, que pode ter árabe. E pode ter... Cristão. Armênia? Armênia não usa árabe. O único lugar no qual eu consigo pensar é no Líbano. Às vezes tem um lugar alto ali, ó. Porque aqui tem um monte, ó. Ali tem uma montanha. 3 mil metros. Neva. Tá, vou colocar no meio da montanha. Esse lugar aqui todo tá branco, ó. Tem umas montanhas do Líbano. As montanhas do Líbano. Então, vou deixar aqui Líbano mesmo. Coragem, galera. Guess. 13. 92. A localização matamos. A gente acertou a localização, mas essa é a porcaria de uma foto pra entregar a galera. É na Síria. A gente colocou do lado. Mas o ano... Olha... Olhem essa foto se não é pra enganar. O modelo do carro tinha que ter entregue mais. Era o Celta, meu bem. Eu podia ter feito 2013 mesmo. Era o Celta? Eu não entendo. Parece, olha lá. Tem porta traseira. Mas olha aqui a quantidade de granulação que tem nessa imagem. Toda da luz. Gente. Nossa, erramos por 34 anos. Erramos muito feio. Mas a localização foi muito boa. Agora eu vou tirar 200 de novo, só de raiva. Nós acertamos demais a localização, gente. Eu tô muito triste. Eu fico genuinamente frustrado quando isso acontece. A porta traseira. Carro antigamente não tinha quadro portas. Não, você tinha que ter falado isso. Pra mim eu não entendo de carro. Eu nem dirijo. Depois que eu fui me tocar nele. Next. E lá lá lá. É a Marinha. Indonésia. Ou Tailândia. Falaria Indonésia. Eu tô tão desanimado com a última agora que eu nem sei. Esse chapéuzinho é turco também. Eu diria que tinha tipo Indonésia, Tailândia. Eles usam esse chapéuzinho? Eu vou colocar na Indonésia. Acho uma bandeira aí pra nós. Indonésia tem navio desse tamanho? Hoje em dia todo o país tem. Mas não era hoje em dia, né? Eu vou colocar Jacar... Japão, né não? Não. Jacarta 55. Você tá tirando totalmente do suvago essa data aí. Totalmente. Eu não sei mais, desculpa. Eu tô muito... Eu tô entregue. Eu tô entregue depois daquela porcaria. Qualidade da foto. Quem tira uma foto com aquela qualidade de 2023? O cara tirou uma foto em 2013 com a câmera de 1800 bolinhas. Ele pegou a câmera da avó dele e tirou aquela foto e pôs só pra enganar. Jacarta, 1950. Jacarta, meu bem. Jacarta nem ia ter essa organização em 1955, não, meu bem. Ia sim. Não vai. Eu não sei. Esse cara aí é uma celebridade. Ele é famoso. Eu reconheço. Eu reconheço essa cara. Eu reconheço. Só que o nome não vem na minha cabeça. Essa cara que me lembra alguma coisa de Indonésia. Ele é como se eu tinha... Você olhou ali na cara dele. Indonésia. Coloque na Indonésia. Então coloca na Indonésia, vai. Eu não sei, Nilce. Eu não tenho a menor ideia. No idea. Não sei quem é essa galera, não. Então, Indonésia, 1955. Você queria Jacarta, né? Jacarta, 1955. Você tem uma chute melhor. Eu tô fracassado mesmo, Nilce. Não vai ser. Eu quero ver. O que é um peido, Nilce? Vai. O que é um peido? Vai. 50. Eu sou o mestre desse jogo. Coloquei na estadia dele por 5 anos. É o primeiro-ministro da Índia. O presidente da Indonésia. Olha aqui a cara. Eu sou o da Indonésia. Coloque na Indonésia. Isso é o mesmo a fera mesmo. Fizemos 797. 800 continua sendo o nosso teto. E o que a gente aprendeu? Com fotos modernas, você tem que ignorar a qualidade da foto pra determinar o ano. Porque tem o fenômeno do hipster que tira as fotos... Granuladinha. Desse jeito. E se você assistir The Crown, preste atenção nos vestidos da rainha. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí. Quantos pontos vocês fizeram? Se vocês conseguiram acertar uma melhor que a gente. Antes da gente, inclusive. Diga aí nos comentários. Se você quiser ver mais, diga também que a gente traz mais pra vocês de One Take. Não esquece de largar o joinha aí. Se inscreva no canal. Até mais. Tchau.